O ministro Gilmar Bendes, do Supremo Tribunal Federal, censurou a atuação do Senado em questões fiscais. Relatou do processo que declarou inconstitucional o critério de rateio dos quase R$ 55 bilhões do Fundo de Participação dos Estados, o FPE, em fevereiro de 2010, quando o STF concedeu o prazo de 36 meses para que os senadores criassem regras novas, o ministro advertiu que a demora do Senado é perigosa. Há um projeto no Senado regulamentando a distribuição do fundo, mas não se acredita que seja aprovado este ano. Para debater o assunto, convidamos os deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Celso Maldana, do PMDB de Santa Catarina. Deputado Alberto Mourão, como é que o senhor vê este problema e a demora que tem para aprovar este projeto lá no Senado? Desculpa, preocupação. Eu acho que a partir do momento que você está chegando ao 31, tem obrigação constitucional. É uma decisão constitucional. Você deve montar uma nova regra para a distribuição do FPE, sem que o Senado tenha votado, que o Congresso tenha votado. Isso é perigoso demais. Nós, nossa casa, nós no Congresso, temos que ter uma percepção de que... E há uma soma grande, são R$ 55 bilhões que deixam de movimentar a economia, né? E sem um critério adequado, até porque se vai mexer com a economia de cada Estado. Pode ser para mais, para menos. A gente teve aí um embate da questão dos royalties, a distribuição dos royalties. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o tirar de receita presente. A gente tem que redistribuir melhor as receitas futuras, mas a presente não dá para se mexer, porque já está comprometida com o custeio da máquina estaduais, especificamente em relação ao FPE, e automaticamente vai interferir na qualidade de serviço público dos Estados. Então, eu vejo que o Senado vai acabar fazendo isso de afogadilho, com pressa, e isso vai acabar criando mais problemas ainda aos Estados. Essa é a minha grande preocupação. É sair um projeto torto que acabe sendo muito pior aos Estados. Deputado Celso Maldana, qual é a sua opinião? Como é que o senhor avalia esse atraso na liberação desse dinheirão aí para os Estados? A nossa esperança agora é que o Executivo interceda nessa questão junto ao Senado e se aprove a urgência da matéria. Não tem outra solução. Tem que ser votada a urgência para ir direto para o plenário, porque se depender dos trâmites legais como está hoje, passar pelas comissões que são necessárias, é humanamente impossível de se aprovar esse ano. Então, a esperança é que haja urgência por parte do Executivo nessa matéria, porque temos que votar até o dia 12 agora no Senado, porque temos ainda a Câmara, porque senão nós vamos inviabilizar o Fundo de Participação dos Estados a partir de 2013. Infelizmente, ficou tantos anos parados, quer dizer, tinha três anos que já foi decidida essa questão. Então, deveria ter sido votado, mas os novos critérios não foram estabelecidos e não há mais tempo. Então, nós temos que manter os mesmos critérios e prorogar até 2015, não tem outra saída. Então, é urgência, porque fala-se em 55 bilhões, mas tirando as desonerações aí, porque o que forma o Fundo de Participação dos Estados, o que forma o Fundo de Participação dos Municípios é o Imposto Seren do IPI. Então, agora com essas desonerações aí que estão em vigor, tem baixado inclusive a arrecadação, não só da União, mas dos Estados e dos Municípios. Então, a nossa esperança é urgência, porque nós estamos falando em termos de 70 bilhões para o ano que vem. E isso é fundamental, em cima da situação dos Estados, que praticamente estão sem condições já de fechar as contas dentro da Lei da Responsabilidade Fiscal. Então, é fundamental essa arrecadação tão importante que sai do Imposto de Erenda e do IPI, que forma o Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios. Então, nós acreditamos na urgência de votar essa matéria ainda na semana que vem. Agora, nem no Senado, deputado Alberto Mourão, se acredita na aprovação neste ano dessa matéria. Pelo menos é o que está dito aí. Não está se acreditando. O senhor acredita? Eles têm que fazer esse esforço concentrado, até porque a segurança jurídica é onde foi parada esse país. Ou então, o judiciário devia ter julgado, a próxima, na terceira semana, terça-feira já é o dia 18. Mas como é que fica a situação da folha de pagamento dos Estados? Os Estados, para alguns Estados, isso é dinheiro demais. Você pode falar São Paulo, Rio, alguns Estados, Minas Gerais, saem desses três Estados que começam a ficar pesada essa arrecadação, essas transferências correntes. Automaticamente, isto vai criar problemas no pagamento dos salários dos funcionários desses Estados. Tenho certeza disso. Se você pegar isso, às vezes chegar a representar 30% da arrecadação de alguns Estados pequenos. Não há dúvida. Pode até haver atraso no pagamento do funcionalismo. Todo funcionalismo. Eu não acredito que o Senado deixe essa coisa acontecer. Eu diria que tem uma calamidade pública, se isso levar por 90 dias, avançar 90 dias em 2013. Nós, aliás, o governo, eu acho que os governos têm sido muito, eu diria um do termo irresponsável, né? Nesse ponto, na hora que ele faz esses incentivos. Porque é uma crise econômica, você vem, começa a criar linha de incentivo, retirando IPI, retirando imposto de renda, retirando impostos. E acabamos ver aí o governo socorrendo os municípios. Não socorrendo. A palavra socorrer, ela é até vexatória para os municípios. Não está socorrendo porque eles fizeram coisa errada. Está dando a eles o direito que eles têm. 1 bilhão 980 milhões, que foi tirado do fundo de participação dos municípios através de incentivo dado para sair fora de uma crise. Não é justo abrir mão de impostos que vão ser partilhados e não se abre de PIS, CONFINS e outros impostos para contribuições que são do governo federal. Isso que tem que parar no país. Porque os municípios ficam com 16% da receita total arrecadada. Os estados com 28%. O governo federal fica com o resto, 54%. Não é justo os menores pagarem pela conta de uma necessidade de incremento da economia que pela segunda vez está acontecendo isso. No governo Lula, no governo Dilma e nos governos passados aconteceu a mesma coisa. A gente tem que parar, olhar para baixo e falar assim Quem presta serviço no país? Aonde? É no município. É lá no município que você tem saúde, que você tem segurança, que você tem que fazer pavimentação, que você tem que prevenir as calamidades públicas através do sistema de drenagem, macro-drenagem. É lá que você dá escola para as pessoas, dá creche. Mas com o pouco que vai. As emendas daqui não são o suficiente para você atender as necessidades. O velho Ulisses Guimarães dizia que não se vive nos estados. Vive-se no município. Vive nos municípios. Na sede do município. E o senhor como é que vê o problema, deputado? Mas essa questão é fundamental. Eu vejo que nem aprovação do orçamento. Nós não podemos, não vamos entrar em recesso sem aprovar essa questão nos mesmos critérios. Porque é um assunto muito polêmico. Há um dos critérios todos que foram estabelecidos. A renda per capita nominal. O senhor acha que não entra em recesso no dia 18? Não, não entra sem aprovar essa matéria. Eu tenho certeza que até o dia 12 o Senado vota essa matéria com urgência. Vão aprovar agora o requerimento de urgência. E até o dia 12 você vota essa matéria no Senado. Não há possibilidade de nós entrarmos em recesso sem votar essa matéria. Como o colega colocou, isso aí depende de pagar folha de pagamentos, principalmente os estados do Nordeste. Isso é fundamental. Eles dependem do fundo de participação dos municípios, que o percentual é maior. Nossos estados do Sul, que nem Santa Catarina, não interferem tanto. Fundo de participação dos estados. Mas é fundamental. Essa matéria vai ser aprovada de qualquer jeito, com urgência. É um assunto polêmico. Os novos critérios estão sendo discutidos entre os estados. Mas, com certeza, essa matéria tem que ser aprovada. Infelizmente, agora ainda, também com a posição da nossa presidente Dilma, que a gente gostaria que ela não vetasse o projeto que foi votado dos ROIs do Petróleo, que ajudaria muito os municípios a partir do ano que vem, todos os municípios do Brasil, todos os estados do Brasil. Mas ela vetou os contratos que estão em vigor. Sei que Rio de Janeiro está comemorando muito. E nós entendemos que esta riqueza, como é da União, teria que ser melhor compartilhada entre todos os municípios e estados da União. Esperamos ainda uma medida provisória. Temos a medida provisória que é aprovada de 1 bilhão 950 milhões, que é a compensação da lei Candir, os estados exportadores. Isso também tem um refleto, reflete diretamente lá nos estados do sul, principalmente Santa Catarina, que é um grande estado exportador. Esperamos votar essa medida provisória. E aguardamos com expectativa uma medida provisória também da presidente Dilma, segundo as palavras da ministra Ideli, que foi uma reivindicação da Confederação Nacional dos Municípios, para compensar a perda do fundo de participação dos municípios, em função das desonerações que aconteceram com a CUIPI dos automóveis, principalmente. Os municípios também deixaram de arrecadar recursos. Então, esperamos que alguma... Porque, segundo a Confederação Nacional dos Municípios, 53% dos municípios brasileiros não vão conseguir fechar as contas dentro da lei de responsabilidade fiscal. E agora, com a ficha suja, quer dizer, o prefeito deixando o déficit, infelizmente, está fora da política por oito anos. Então, é um assunto muito sério. Tem muitos prefeitos aí desesperados. Estão vendendo equipamento, leiloando máquinas. Às vezes, até de boa qualidade estão para poder fechar as contas. Porque bateu o desespero. Agora não tem mais. A lei da ficha suja, você se torna ineligível se você deixar déficit. Então, uma grande preocupação é com os municípios brasileiros e também com os estados, que não é diferente, que tem que fechar as contas. Então, é fundamental essa questão. Nem se discute do fundo de participação. É uma obrigação da Casa votar ainda este ano. O senhor falou no petróleo. Aquela reserva do pré-sal, a 300 quilômetros da costa do Rio de Janeiro, se estende até Santa Catarina. Exatamente. Vai até o litoral de Santa Catarina. Passa por São Paulo. Vai até o litoral de Santa Catarina. É uma reserva imensa. A Petrobras está calculando em mais de 120 bilhões de barris. Uma das maiores reservas do mundo que tem aí para explorar. Há um custo por barril de 30 dólares. Já foi fixado até pelos estudos técnicos da Petrobras, porque está lá no fundo. A esperança é que, é claro, para o futuro, porque os postos ainda que não estão sendo explorados, vai ser compartilhado com todos os municípios e todos os estados do Brasil. É que o que está hoje sendo explorado, que não vai ser mexido. Então, por isso que o Rio de Janeiro... Eu não posso deixar de deixar claro aqui que acho que os novos, aqueles que ainda não começaram, foram licitados, mas não estão ainda produzindo, deviam ficar no novo critério. Os que já estão produzindo, já estão lá sendo faturados, já estão saindo. Isso eu acho que... Eu até sou de São Paulo. Eu sei que a maior parte do estado de São Paulo, poucas cidades recebem royalties. São litoral brasileiro. Não é todo litoral paulista. Não é todas as cidades que recebem. E eu vejo assim que essas cidades que estão recebendo esses royalties hoje, elas estão comprometidas no seu orçamento também, com suas obrigações que assumiram em diversas áreas. E é problemático você tirar essa receita delas. Mas também não é justo, quando nós vamos saltar de 23 bilhões de royalties para 93 a 100 bilhões projetado, que a gente não partilhe isso melhor com todo mundo que mora no Brasil, que abastete o seu carro em qualquer posto de gasolina, que compra um bujão de gás, que usa o gás dentro da sua indústria lá no interior de São Paulo, ou no interior do Brasil, e que tem os seus funcionários trabalhando nessas indústrias, tem a sua família usando o seu gás em casa, tem o seu carro sendo utilizado, e que tem dois filhos, três filhos, e que precisa de creche, precisa de escola, precisa de saúde, precisa de tudo, mas o royalties que ele fatura vai só para 20, 30, 40 cidades. Não é justo. Então eu acho que é fazer um novo divisor. O que é para trás fica com eles. Um novo se partilha no novo processo, para que haja mais igualdade fiscal nesse país. Nós criamos guetos. Vou citar São Paulo, da Grande São Paulo. A Grande São Paulo tem uma cidade chamada Carapicuíba. Ela tem uma receita fiscal de mil reais per capita ano. Uma cidade de 500 mil habitantes. É uma cidade que não tem condições de fazer nada com mil reais. Está muito bem que mil reais per capita, nós precisamos de dois, dois e trezentos, para fazer um bom governo. Carapicuíba. Carapicuíba. 500 mil. É uma cidade que nasceu no centro daquela explosão demográfica da Grande São Paulo, que são as vinte e poucas cidades, e que não tem condições de sobreviver com a cidade. Exato. Aí você tem ao lado Paulínia, com todo respeito, que tem dezesseis mil reais de receita fiscal per capita. Ela tem dezesseis vezes mais receita que a outra cidade. Porque ela tem uma refinaria que o petróleo entra por São Sebastião, sobe para o oleoduto, cai na refinaria que reprocessa aquilo. Por ela reprocessar, dentro da lei, ela tem direito a royalties. Então, com que dinheiro foi construído aquela refinaria? É uma grande refinaria. É uma grande refinaria. Esse dinheiro foi construído com o dinheiro de todos os brasileiros. Quem consome o combustível refinado naquela refinaria? Todo cidadão brasileiro. Certo também. Até porque de lá saem petróleo para diversos estados do Brasil. Exato. Não é justo que o cidadão que vai lá quebrar o asfalto da cidade, lá no Mato Grosso, lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina, o cidadão que precisa de creche, lá no colégio, na cidadezinha pequena de Santa Catarina, não tenha o direito a este bem público, que é a qualidade de vida, mas ele contribui todo dia com os royalties do combustível que ele consome. Isto é o que o Brasil precisa acordar para este movimento dos estados que hoje ficam com muito dinheiro dos municípios e que fazem a farra do boi. Aliás, tem uma emenda com o seu nome aqui, que você sabe que os valores investidos na educação e na saúde, 15% para a saúde e 25% para a educação, é calculado sobre os impostos, não sobre as contribuições, nem sobre os royalties. Então, a minha emenda só simplesmente falou o seguinte, tem que entrar no cálculo para investimento de saúde e educação, os royalties também, porque o estado do Rio de Janeiro é muito rico em termos de royalties, e a saúde me parece que no Rio de Janeiro não é tão bonita assim aos olhos do Brasil. E eles têm uma receita grande. Se a gente olhar Macaé e cidades ali na região, vai verificar que o índice de desenvolvimento da educação não é bom, vai se verificar que o sistema de saúde lá é precário e são cidades com arrecadação estrondosa. A gente também tem que olhar o que está se fazendo com esse excesso de arrecadação que não está ajudando a sociedade local. Só para colaborar com o colega, dar um exemplo. Por exemplo, o município de Campos, no Rio de Janeiro, recebe 1 bilhão e 200 milhões por ano e 25 estados do Brasil, apenas 1 bilhão. Quer dizer, 25 estados brasileiros recebem menos que um município. Então, esse critério não é justo. Nós estamos cometendo uma injustiça com o povo brasileiro. E também dizer que esta casa tem feito seu trabalho, claro. Entendemos a preocupação da presidente Dilma de colocar tudo na educação. Mas o que nós aprovamos esse ano? Os 10% do PIB para a educação. Aprovamos também o Pronatec, que coloca muito recurso para os cursos profissionalizantes. Aprovamos também a questão das universidades comunitárias, que vão dar 500 mil vagas, né? E vão ter que pagar esse imposto de renda através de bolsa de estudo. Então, são todas as decisões importantes. Mas qualquer pesquisa que tu fizer hoje no território nacional, em qualquer município, pequeno ou grande, a primeira prioridade hoje que o povo vota é a saúde, que falta recursos para a saúde. Então, a saúde também teria que ser contemplada junto com a educação nessa educação. E a saúde é muito onerosa, né? Exatamente. Porque a saúde no Brasil, pelo que dispõe a constituição do país, é universalizada, quer dizer, é gratuita para toda a população. É um custo muito alto, né? É, e não há recursos suficientes, quer dizer, os municípios estão fazendo sua parte, colocando o mínimo 15%, mas os municípios chegam hoje a 22%, 23% na saúde. Os estados agora também são obrigados a aplicar 12%, mas infelizmente ainda falta recursos na saúde e o nosso SUS teria que melhorar mais, precisa mais recursos na área da saúde. Para você fazer uma saúde adequada, não há dúvida que aqueles números que se fala, que tem 6% do PIB, 7% do PIB, é o adequado, né? O que daria aí 800 reais per capita ano, né, por habitante, para que você pudesse fazer um bom sistema de saúde dentro de cada município. Mas esses 800 reais não é uma utopia, um dia tem que chegar lá. Se a gente... A utopia é o sistema de saúde e a universalização. É uma utopia porque é bonito, é fantástico, mas utopia no sentido que não tem o recurso para isso. Quer dizer, os Estados Unidos estão tentando fazer um sistema de saúde hoje, e a gente não faz um modelo de sistema de saúde que seria fantástico, a nível dos olhos do mundo, de um Estado que tenta dividir a sua riqueza com todos. Mas a gente, para fazer isso ser cumprido, precisa irrigar o sistema com mais recursos, arranjar mais dinheiro. E o que a gente percebe é que não se leva dinheiro novo para a saúde. Nós estamos com o mesmo recurso, crescendo devagarzinho, e a pressão tem sido muito parte da sociedade. A pressão é muito grande da população pobre, né? Porque a maioria da população no Brasil é pobre. E o que nós estamos vendo, sabe o que está acontecendo? E aí nós estamos assistindo, abre o jornal de ontem, matéria do jornal era, não existem leitos hospitalares para quem tem plano de saúde. Nós chegamos a um ponto, olha que absurdo, que você tem um plano de saúde e não consegue uma internação. 100% de desocupação nos hospitais de São Paulo. Quer dizer, é estelionato. Eu estou vendendo um produto que eu não entrego. Quer dizer, você paga, a vida está no plano de saúde. Aí quando chega no dia que você precisou, que você não quer usar, você paga para não usar, e no dia que você precisa, você não tem. E aí você vai morrer. É estelionato. É estelionato. Eu acho que mais do que isso, cabe uma ação de Pedro e Zanio Moraes violenta contra eles. Eles têm que parar de vender plano de saúde e ficar enganando, principalmente as pessoas mais humildes, que pagam planos que não são possíveis de clicar em pé. De 40 a 50 reais, que eles sabem muito bem que não vai funcionar. Mas isso acontece com quem paga plano de saúde, calcula a maioria da população que depende do serviço público de saúde. Eu sei, então está sujeito a... Você sabe o que está acontecendo? A gente se assiste nas cidades aqui. Quem tem plano de saúde vai para o pronto-socorro público. Paga para o privado e usa o público. Porque quando chega no pronto-socorro deles nas cidades, eles não têm adequado equipamento, e aí eles, ó, removem o cidadão para a unidade básica, para a unidade de emergência municipal. Isso é mais grave. Quer dizer, você está enriquecendo pessoas. Exato. Estamos enriquecendo. Ou a agência nacional toma uma medida drástica, forte, e proíbe a venda de plano de saúde, até que se faça um levantamento, de que se eles têm condições de atender essa demanda. Ou nós estamos sendo conigentes com o estelionato nacional de saúde. Nós estamos sendo irresponsáveis, até com a boa intenção dessas pessoas, que é se prevenir para uma situação de emergência. Já se falou aqui até em criar um imposto, um tributo, para a saúde pública no Brasil. É. Ó, nosso tempo está esgotado. O senhor quer falar alguma coisa, deputado Maldana? Não, a preocupação é, voltando ao tema central, aqui é, esperamos que o Senado vote, então, até o dia 12 agora, a urgência dessa matéria é tão importante, porque os estados dependem desse fundo de participação dos estados, que é fundamental. Fundo de participação, não é? Exato. Nós já fugimos da ideia, né? Mas, acho que faz parte, o custeio da máquina pública, e essa questão do FF é fundamental. Claro. Bom, eu quero agradecer aqui a presença dos deputados Alberto Mourão, do PSDB de São Paulo, e Celso Maldana, do PMDB de Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência, e até o próximo Brasil em Debate. Legenda Adriana Zanotto